No cruzamento das avenidas Anhanguera com a Goiás, um show de imprudências, principalmente por parte dos pedestres. Tem quem prefira disputar espaço com os carros do que andar pela calçada. Pessoas que estão a poucos metros da faixa de pedestres e atravessa na rua mesmo, ou na faixa, mas passando no sinal vermelho. A senhora percebeu que o sinal estava vermelho para o pedestre? Não, olhei. E está com o bebezinho no colo, cuidado! A saída, né? A gente está aí. A distração é muito presente no trânsito de hoje em dia. O fone de ouvido e o celular ajudam a piorar isso. Ao atravessar a impressão é que as pessoas vão no fluxo e nem para o lado olham. A cabeça parece estar longe. Tanto problema, né? Tanta coisa acontecendo. Acho que é isso. Doença, é tanta doença que não acaba mais. O celular também dá uma ajudinha? Olha, se você me pegou aqui, eu consegui... E às vezes a motivação da imprudência é a pressa. A Julian garante. Já acostumou com o fone de ouvido e anda atenta. Como eu fico com o fone o tempo inteiro, eu já meio que acostumei. Então, eu estou ligada em tudo, principalmente no ônibus. No ônibus eu já estou ligada na mochila, já estou ligada do lado, em tudo já. Quando o Código de Trânsito Brasileiro foi publicado, lá em 1997, o pedestre era visto como prioridade. Cada vez mais, as leis tentavam garantir a segurança daquele que é o menor nesse contexto todo. Até campanhas publicitárias foram criadas a fim de educar o motorista. Hoje em dia, a visão em relação a isso mudou um pouco. É que as causas de atropelamento foram analisadas e, na grande maioria das vezes, a culpa é da própria vítima. E aí viu-se a necessidade de educar também aquele que anda a pé e que nem por isso deixa de fazer parte do trânsito. A gente percebe muito que o trânsito está sendo muito usado por pessoas, ora condutores, ora como pedestre, distraídos. Faltando muitas vezes o senso do risco, do perigo que tem andar, transitar na via pública sem a devida atenção. Na semana passada, um senhor de 72 anos foi vítima de um atropelamento na avenida Anhanguera. Ele estava atravessando no momento em que vinha o ônibus do eixo. O pior é que mesmo sabendo que tragédias como essa podem acontecer, as pessoas continuam se arriscando. Olhe o trânsito, tire os olhos do celular, do smartphone, tire o fone de ouvido, porque o fone de ouvido muitas vezes atrapalha o pedestre a ouvir sinais de buzina para chamar a atenção. O pedestre tem que estar atento na hora de fazer a travessia da via para não disputar o espaço da pista com os demais veículos. Certa mesmo é a Jusineide. Precisou usar o celular e parou. Foram alguns minutinhos voltados ao que ela precisava resolver naquele momento. E o melhor, sem correr tanto risco. Você está andando, você pode tropeçar em alguém, pode acontecer alguma coisa, alguém você pode estar despercebido, um passo e leva. E você estando parada, não, né? Você presta mais um pouco de atenção, né?